Vocês viram a inteligência do presidente Bolsonaro e a reviravolta dele pra cima desse caso das joias? Aliás, gente, um caso vergonhoso, né? Os jornais todos, gente, estão colocando aí e não tem mais como fugir disso, né? A Polícia Federal que usou uma decisão do próprio Tribunal de Contas da União que anulou a devolução do relógio do Lula, é o relógio que o Lula ganhou há muitos anos atrás e que o TCU falou, não, a do Lula não tem nada a ver. O relógio do Lula é outra coisa, o relógio do Lula é mais bonito, é mais bonito, vai ficar pra ele, né? Então, esse mesmo Tribunal de Contas que anulou a questão do Lula, a Polícia Federal pegou a base dessa questão das joias do Bolsonaro pra poder fazer o inquérito monstruoso contra o capitão Bolsonaro que, segundo a Malu Gaspar, deixa eu achar aqui, aqui, ó, segundo a colunista Malu Gaspar, tá? Ela que apurou esse relatório monstro, é um monstrengo, esse relatório das joias do capitão Bolsonaro, ele tem, gente, 476 páginas! E a Polícia Federal, ela menciona 26 vezes a cordão do TCU de 2026 que dizia que presentes de luxo deveria ser incorporado ao patrimônio público em todas como referência legal para o tratamento dos itens recebidos por presentes, né? à presidência da República. Quer dizer, bateu por 26 vezes o inquérito que da Polícia Federal já está inteirando 476 páginas que, inclusive, agora foi pra mão, né? Tá lá na mão do Supremo Tribunal Federal esse inquérito, assim, tão fraudulento, quer dizer, tão, assim, barulhento, né? E o Tribunal de Contas da União que insistiu 26 vezes isso tem que ser incorporado ao Tesouro Nacional. Esse mesmo TCU que ficou batendo 26 vezes que todo item que presidenciável ganha de alguém de fora tem que ser incorporado ao Tesouro da Presidência diz que no caso do Lula, não. No caso do Lula, né, é dele, né? E quando é do Bolsonaro, tem que devolver pra União. E no caso do Lula? No caso do Lula é dele, né? Então você vê que o TCU, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, eles ficaram de mãos abanando nessa história toda porque o Bolsonaro deu um baita de um golpe neles, no melhor dos sentidos da palavra, e eu quero trazer pra você aqui agora. Sabe o que o Bolsonaro fez nessa história toda? O Bolsonaro, gente, anunciou que vai leiloar as tal joias sauditas e doar o dinheiro para o Hospital da Santa Casa de Juiz de Fora. Pronto. Ele falou melhor do que ficar no braço de presidente porque como vocês disseram que o relógio, né, do Lula pode ficar no braço dele, né? No meu caso, vocês queriam até me colocar na cadeia, né? Aí, de repente, apareceu a questão do relógio do Lula que rapidinho aí vocês jogaram o improcedente, que não, que tem que ficar no braço. Então vou fazer o seguinte, no meu caso, além de vocês não terem moral para me colocar na cadeia, porque comigo vocês têm um papo e com o bandido de estimação de vocês, vocês têm outro papo. Eu vou leiloar as joias sauditas e doar o dinheiro para a Santa Casa de Juiz de Fora. E por que para a Santa Casa de Juiz de Fora? Pô, que máximo que seria se fosse para a Santa Casa aqui da minha cidade, que é a Santa Casa de Misericórdia de Poço de Caldas, que salva tantas vidas, mas tantas vidas, né? E com recurso tão escasso, porque custa um hospital, né? Recebe muito dinheiro, recebe, mas gasta muito dinheiro também, gente. Dinheiro não para no hospital, né? Porque custa muito caro um hospital público de fato, né? Bem-aventurada, abençoada a cidade que tem uma Santa Casa, como tem a minha aqui da cidade de Poço de Caldas. Então quem dera se o Bolsonaro vendesse essas joias sauditas e ajudasse a Santa Casa da minha cidade. Mas por que ele vai ajudar a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora? Porque foi o hospital que atendeu o ex-presidente, né? Depois de ele ter sofrido aquele atentado do Adélio Bispo, do ex-pissolista, né? O Adélio Bispo, em 2018. Tá? Então, olha que carterada! Meu Deus! E detalhe, né, gente? Tem um vídeo aqui ele falando sobre isso. Vamos colocar o vídeo aqui. Será que eu consigo colocar aqui para o senhor e para a senhora agora? Acho que eu consigo. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias. E vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. Ou seja, eles estão morrendo de inveja primeiro porque o Bolsonaro está milionário, né? Pelo menos 17 milhões de reais que ele não tinha até o momento em que o pessoal decide de fazer uma vaquinha para ele para poder dar uma moral, né? Para o homem, as contas bloqueadas, toda essa perseguição e o sistema ficou endemoniado que ele ficou milionário. As joias são dele. Se for para colocar o Bolsonaro na cadeia, teria que ter colocado o Lula também porque o Lula ainda comemorando aí a questão das joias, né? Comemorando a questão das joias. Que tapa na cara, né? Do sistema. Pois é. Então, eles querem de todas as maneiras, né? A verdade é essa, gente. Esse povo quer ver o Bolsonaro. Desculpa a palavra, mas não tenho outro para dizer para você. É uma palavra pesada, é. Mas a verdade é que essa turma quer ver o Bolsonaro na merda. Essa é a verdade. O que eles querem? Queriam ver ele apodrecendo atrás das grades, né? Além de preso. Sem dinheiro, sem recurso para se defender. Por quê? Porque o Bolsonaro é alguém que, de fato, tirou a paz do sistema. E o sistema é vingativo. Então, você vê esse joguinho do TCU, né? Você vê que malandragem. Quer dizer, o TCU citou por 26 vezes que todo presente recebido por um presidente da república tem que ser incorporado ao Tesouro Nacional. Quando chegou a vez do Lula, 26 vezes citou isso no processo do Bolsonaro. Um processo de 476 páginas. Quando chegou a vez do Lula, liberaram o Lula. Falaram que não, para o Lula está tudo certo. Então, já perdeu a moral, né? Eu aprendi uma coisa que nós não podemos perder a moral. Perdeu a moral, acabou. O TCU perdeu a moral. A Polícia Federal, poxa, uma instituição que foi tão respeitada nesse país, né? Lembra a figura dos japoneses da Federal mandando os corruptos tudo para fundo das grades? Perdeu a moral. As crianças amavam a Polícia Federal. perde a moral porque vinha um instrumento político. O Supremo, então, né? Vocês sabem aí, não precisa nem eu comentar. Dê um like nesse vídeo se você gostou dessa cartada do presidente Bolsonaro que deixou o TCU sem moral, né? Perdeu, fez o TCU, perdeu o restinho da moral que tinha, né? Deu uma desbaratinada aí nesse processo meia boca da Polícia Federal e agora durma-se com um barulho desse Supremo Tribunal Federal militante que mesmo que quiser passar por cima de tudo isso, eu duvido que eles vão ter coragem agora de impedir porque o recurso vai para a Santa Casa de Juiz de Fora. gente, quem é que aguenta esse desgoverno do PT? Quem que aguenta essa taxação, esse monte de imposto que tem feito do salário mínimo cada vez mais fraco frente à inflação? O salário mínimo está valendo cada vez menos. Aí você pensa o seguinte, Rodrigo, você conhece alguma coisa para que eu possa fazer uma renda extra? Eu já trabalho, não quero abrir mão da minha carteira assinada. Tudo bem, tudo bem, eu te entendo. Rodrigo, eu estou até que no emprego legal, mas o dinheiro não está dando, minha aposentadoria não está dando. Rodrigo, tem gente à toa aqui em casa, será que alguém aqui poderia me ajudar a ganhar uma renda essa? Você tem uma ideia? Tenho. Aqui, projeto profissão digital. Aqui, eu estou com o meu celular aberto, fazendo questão de mostrar para você em tempo real. Suponhamos que eu não quisesse mostrar o meu resultado. Está vendo aqui? Últimos 30 dias. Olha ali em cima lá. Vou abrir. Últimos 30 dias. Ok. Agora sim, R$ 1.389,00. Só que isso aqui não é resultado de 30 dias, não. Está vendo aqui embaixo selecionado? Últimos 7 dias. Aqui em cima é o tempo corrido. Até agora, R$ 1.389,99. E aqui, últimos 7 dias. Embaixo aqui está o gráfico. Ok? Rodrigo, eu não entendo nada disso, mas você vai entender. É só clicar aqui no link da descrição, projeto profissão digital e você pode começar a gerar riqueza. Você não está procurando algo para ter uma renda extra? Não está procurando algo para você colocar alguém aí na sua casa para ajudar no complemento da renda? Rodrigo, mais R$ 1.389,00. Não muda muita coisa. Poxa, mas estou falando para você em 7 dias. Quem neste Brasil, trabalhando por CLT, a base de salário mínimo, ganha R$ 1.389,00 sem sair de casa, sem ter que pegar transporte público, sem ter que gastar dinheiro com Uber, sem ter que levar marmita, sem ter que gastar com restaurante, sem ter que... Sabe? Não, é trabalhando em casa ou nas horas vagas da faculdade, do trabalho ou nas horas vagas em que está em casa alternando aí as suas funções domésticas, é possível você ganhar dinheiro. R$ 1.389,00. Parece pouco? A continha já estava pronta, mas eu vou fazer de novo. R$ 1.300,00... Vamos lá de novo. R$ 1.389,00 vezes 4,00, que são 4 semanas. R$ 5.556,00. em 30 dias é uma média de salário para você fazer com renda extra. Olha que interessante. Através do projeto Profissão Digital. Como que funciona isso, Rodrigo? Você precisa de um celular e uma conexão com a internet, um computador aí. Tem internet na sua casa? Tem um computadorzinho que está parado aí? Alguém aí tem um celular? Então você já está com 50% de caminho andado e não sabe a mina de fazer dinheiro que você tem nas mãos. Como faço isso, Rodrigo? É aí que está. Você vai clicar aqui no link da descrição e você será direcionado a uma página onde você vai aprender todos os detalhes e técnicas para você também poder fazer resultados incríveis como eu estou fazendo aqui. Esta é uma das plataformas que eu trabalho. Não estou abrindo todas aqui para você. Uma das. Estou mostrando aqui a mais modesta, aquela menos agressiva para não ficar aqui dando uma de que você vai ficar milionário, bilionário fazendo isso porque nós sabemos que tudo na vida é uma construção. Então eu estou mostrando aqui o básico, fazendo o básico, aplicando conhecimento básico. Sim, você pode fazer uma renda acima da média de mercado de trabalho, acima da média de CLT sem sair de casa ou nos intervalos daquilo que você já faz. Corre aqui no link da descrição para de perder tempo. Ei, compartilhando com você, meu filho, o que mais você quer que eu fale aqui, eu não estou tentando te convencer, eu estou compartilhando com você uma oportunidade que muitas pessoas já tiveram suas vidas transformadas. Link na descrição, profissão digital, comece hoje mesmo a ganhar dinheiro.